O Ministério do Trabalho realizou hoje em Prudente uma fiscalização para averiguar as condições de trabalho dos caminhoneiros que transportam carga. Várias empresas foram autuadas. A vida desse pessoal que carrega de tudo nas costas não é fácil. Tem que entregar a mercadoria, né? Carrega no Brasil, entrega no Chile, carrega a fruta, vem, entrega aqui. Parar não pode. Parar não paremos nunca, né? Ser caminhoneiro é passar semanas, meses na estrada e muitos ficam ao volante durante horas de trabalho. Eu vim do Mato Grosso mais ou menos 8 horas, 9 horas. Isso direto na estrada? Direto. E como é que fica? Não cansa, enfim? Cansa, cansa bastante. Apesar da prática irregular, porque eles têm o descanso previsto em lei, a cobrança pelo cumprimento de prazos do frete não dá trégua. Independentemente disso, tudo tem que estar anotado e assegurado pela empresa responsável pelo transporte. Foi esse o objetivo da fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho em 13 estados brasileiros. A segurança na via é um objetivo também reflexo da nossa atuação, porque em garantindo as condições de trabalho adequadas aos motoristas de transporte de cargas, esses motoristas que carregam em suas costas o próprio Brasil, né? Com tantas e tantas cargas, nós estamos garantindo também a segurança da via. Os 12 auditores fiscais verificaram carteira de habilitação, registro de trabalho, folha de ponto, entre outros documentos. A operação padrão é segurança para quem está na boleia. A região aqui de Prudente foi escolhida em todo o estado de São Paulo porque é rota de muitos caminhoneiros que vêm de outros países e outros estados, com destino ao Porto de Santos. Lá também será feita a mesma fiscalização. Tamanho o movimento dessa rota que olha só como ficou a rodovia Raposo Tavares. A inspeção flagrou bastante irregularidade. Várias empresas que praticaram algum tipo de abuso contra o motorista foram autuadas. Nós já encontramos, sim, algumas irregularidades, um volume razoavelmente considerável, no que diz respeito à falta de anotação de carteira de trabalho de motoristas, e também quanto ao não porte, a não manutenção no veículo, do controle de jornada. As irregularidades encontradas serão objeto de autuação e também de notificação para regularização, que é o nosso objetivo finalístico.